Oi, bom mundo! Hoje eu vim fazer a resenha do BB Cream da Maybelline, que foi lançado há pouco tempo e assim, logo que lançou eu fiquei mega curiosa pra testar e aí eu fui correndo nas lojas pra comprar e aí eu fiquei sabendo que vendia na Renner e nas lojas americanas, só que a minha cor só tinha nas lojas americanas então eu comprei lá e esse BB Cream ele disse que é 8 em 1 e o meu eu comprei na cor claro e ele tem fator de proteção solar 30, tá? Então é o seguinte, gente, o que eu achei desse BB Cream? Eu não gostei muito, na verdade eu não gostei nem um pouco tanto é que eu nem tô usando muito ele, usei, sei lá, uma vez só e olha lá, tipo eu não gostei primeiro da cor ó, ele é uma cor rosada e é a cor mais clara que tem, é uma cor bem rosada pra minha pele, não dá certo então eu não gostei da cor, segundo que eu achei ele bem... ele não tem muita cobertura, sabe? ele é... não sei, gente, ele é meio aguado, eu não gostei muito não, não gostei mesmo e assim, ele cobre nada praticamente, nada, 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 nem olheira, nem espinha, nada não gostei da cobertura então, eu achei que ele é meio oleoso, então pra minha pele não dá certo eu paguei R$29,90 nele, lá nas lojas americanas, o preço nem é tão alto assim, mas pela qualidade não compensou o que mais? Ah, eu fiquei sabendo o seguinte, que esse BB Cream, ele tem duas versões, a versão que é fabricada aqui no Brasil e a versão que é fabricada lá fora, e dizem que a versão que é fabricada lá fora, ela sim é boa e essa que é fabricada aqui no Brasil não é boa então, eu li, o meu é fabricado aqui mesmo, no Brasil então, pode ser por isso, eu não usei, nem testei o que é fabricado lá pra fora então eu não posso afirmar que os dois são ruins, tá? eu tô afirmando que o que é fabricado no Brasil, esse BB Cream que eu comprei nas lojas americanas ele não é bom, não gostei, pode ser que outras pessoas tenham gostado mas eu não gostei, principalmente pela questão da cor, tá? porque, assim, é a cor mais clara que existe e não dá certo pra minha cor de pele, sabe? ele é um tom rosado então, eu acho que vai ter muita gente que vai ter dificuldade de encontrar e sem contar também que ele não tampa nada, né, gente? então, assim, se a minha pele fosse seca e a cor fosse normal eu usaria ele pelo menos como se fosse um protetor solar porque ele tem um fator de proteção boa, né? e aí depois eu passava pó por cima, normal, pra tampar um pouco melhor mas como ele não é seco, minha pele não é seca e nem ele é seco então aí fica complicado, né? porque se eu usar a minha pele ilhosa, ele vai ficar craquelando, ficar acumulando nas linhas então não vai dar certo e a cor também não deu certo, né, gente? então não tem como eu usar esse produto então é isso, se vocês tiverem opinião diferente da minha, por favor, escrevam nos comentários eu quero saber o que vocês acham e, assim, gente, eu não gostei mesmo por causa desses motivos que eu falei, tá? então é isso, eu espero que eu tenha ajudado algumas pessoas que estavam curiosas, tá? é... relembrando que eu não testei a versão americana testei só a versão aqui do Brasil mesmo então eu não sei falar se a outra versão é boa mas eu tô curiosa também pra saber, tá? então se vocês souberem, me avisem, por favor então é isso, beijos tchau, tchau, gente tchau, 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 tchau